A cidade de Lauro de Freitas, já conhecida por suas praias, divide com Salvador a praia de Ipitanga. A divisão pode ser percebida porque parte que pertence a Lauro de Freitas possui barracas, enquanto a que pertence a Salvador, não. Aqui na orla de Ipitanga, o abandono, tanto pela parte de Salvador quanto pela parte de Lauro de Freitas, é nítido. A falta de iluminação, de segurança e as más condições das calçadas são alvo de reclamações dos moradores. É, a falta de segurança aqui é enorme. Eu já fui assaltado na porta de casa. Teve duas vezes já aconteceu isso. Inclusive a minha mãe, ela foi assaltada no fundo da minha casa. A gente sente muita falta da polícia aqui, de qualquer guarda ou qualquer segurança. É, isso aqui é o descaso que vocês estão vendo aí, né? Calçada aí. Já há anos está assim, as pessoas passam aqui pra correr dia, de noite e se deparam com isso aí, ó. A iluminação é horrível, à noite, tipo, falta de segurança. Eu trabalhava aqui dando aula de surf, manhã cedo e já presenciei vários assaltos aqui. A prefeitura não providencia nada, não toma nenhuma providência e fica aí, ó. A merceda, a vagabundagem, a polícia não passa aqui direto e infelizmente estamos lidando com isso aí, ó. Então, acredito que a prefeitura deveria dar uma olhada pra isso, pra regularizar esse calçadão, porque isso aqui é uma parte também turística. Então, os turistas vêm pra cá e isso acredito que até afasta as pessoas de se aproximarem, de vir pra cá e de vir curtir, né? Vamos dizer, o verão que já está chegando aí. A prefeitura tem que estar de olho nisso aí. Música Música Música